Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora! Novos rumos, ligue e participe! Coordenação e apresentação, Nadja do Couto Vale. Amigo ouvinte, nós estamos juntos para mais uma edição do nosso programa Novos Rumos. Um programa de informação, cultura e prestação de serviços. Como sempre, nós estamos pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, operando nessa faixa 1400 AM, para que você possa receber a mensagem da Rádio Rio de Janeiro. No Novos Rumos, você sabe, nós temos sempre uma questão, um assunto muito especial, e sempre um especialista, num convidado especial, que hoje está aqui conosco. Mas, lamentavelmente, o nosso programa está pré-gravado, porque o nosso querido convidado vem de São Paulo, e, portanto, o programa está gravado. Mas nós sabemos que você vai aproveitar demais as informações do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que você certamente já conhece e que está aqui agora para conversar com você a respeito das suas pesquisas profundas e inovadoras em vários campos. Como você sabe, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira é formado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é mestre em Ciências pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, atua nas áreas de Neurociências, Clínica Médica e Psiquiatria, é diretor clínico da Pineal Mind Instituto de Saúde, é neurocientista idealizador e diretor do Projeto Unispírito, a Universidade Internacional de Ciências do Espírito, e é médico responsável pela disciplina optativa do curso Medicina e Espiritualidade da Faculdade de Medicina da USP, da Universidade de São Paulo. Tem uma produção científica larga e expressiva, objeto de seu mestrado no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, ligada à investigação da ultraestrutura da glândula pineal humana, com utilização de microscopia eletrônica. Parte de suas pesquisas foram realizadas na Escola Politécnica da USP, com equipamentos de microanálise, difração de raio-x e microscopia eletrônica. Ele estuda também a relação cérebro-mente dentro das hipóteses espiritualistas. Ministrou o curso Bases Biofísicas e Epistemológicas da Integração Cérebro-Mente-Corpo-Espírito por sete anos na Universidade de São Paulo, com mais de 1.200 alunos, dentre eles muitos docentes da USP. Ele ministra aulas e conferências em congressos e universidades do Brasil e no exterior e trabalha ativamente no movimento espírita. Ministra conferências em Londres, Barcelona, Turim, Bolonha, Milão, Lugano, na Suíça, Paris e no Museu de Tecnologia de Mannheim, na Alemanha. O seu trabalho é divulgado em vários veículos de comunicação e participa de eventos naturalmente de cunho científico. Doutor Sérgio Felipe de Oliveira, não dissemos tudo que o senhor faz, mas nós já temos uma ideia da qualidade da sua contribuição para a área científica e, sobretudo, ligada à espiritualidade na ciência. Muitíssimo obrigada pela sua visita ao Rio de Janeiro e pela sua visita à Rádio Rio de Janeiro e ao programa Novos Rumos. Muito obrigada, Sérgio. Eu que agradeço, é uma grata satisfação estar aqui com vocês. Pois é, Sérgio, você fez o curso de medicina e, naturalmente, no curso de medicina e em vários outros cursos, o estudante chega a um momento em que faz uma opção por alguma vertente curricular específica para uma especialização. Por que que você chegou ou como você chegou à psiquiatria? Nádia, na verdade, eu não entrei no curso de medicina para fazer exatamente o que hoje se entende como psiquiatria. Quando eu entrei na faculdade de medicina, eu tinha 17 anos, fazem mais de 20, quase 30 anos, né, vamos dizer assim. E eu já vinha com a leitura dos livros de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, que falava mecanismos da mediunidade, evolução em dois mundos, e falava da interação entre, a biofísica, né, da interação entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Então, eu entrei na medicina, louco, para pesquisar essas coisas. Eu tinha lido também uma obra do Jorge André, que falava do DNA e os núcleos de potenciação, quer dizer, como é que o espírito comanda o gene. Tanto que, além da medicina, eu fiz a biologia também na área de, toda a área de genética, molecular, eu fui atrás, fiz junto com o curso médico. Isso por conta da sua leitura de Jorge André, nosso querido amigo. Exatamente, é. Atrás do entendimento dessas questões. E na faculdade de medicina, eu me deparei com a realidade de que nenhum professor não discutia essas questões e não havia nenhum interesse na época por qualquer uma dessas questões. Tanto que, quando eu ainda estava no primeiro ou segundo ano, eu solicitei uma sala para poder montar um território de debate sobre o assunto. E a resposta da faculdade é que só se fosse no porão. Foi lá que eu comecei. Eu limpei o porão da faculdade, pintei e agradeci, porque eu percebi que lá estavam os alicestes da faculdade. Simbolicamente, né? É. Simbolicamente. E lá nós fundamos o Núcleo de Estudos Espíritas da USP, que funcionou por muitos anos até a minha formatura. Depois nós mudamos de planejamento, de atuação junto à universidade nesse assunto. Mas essa semente frutificou e hoje existe uma estrutura, um Núcleo de Estudos Espíritas na USP para os alunos? É, na época era uma agremiação. Chamava-se Núcleo de Estudos Espíritas e Professores, Alunos e Servidores da USP. E existiu enquanto eu era aluno de graduação da universidade. Quando eu saí, não houve uma liderança que... Que desse continuidade ao projeto. Que desse continuidade. E logo eu voltei para a universidade, mas eu já montei um projeto diferente. Eu já queria que o assunto entrasse em discussão no meio acadêmico, nos laboratórios mesmo. Foi aí que eu montei o curso Bases Biofísicas e Epistemológicas da Integração Cérebro-Mente-Corpo-Espírito. Esse que durante sete anos teve uma circulação de 1.200 alunos e muitos professores. Isso realmente trouxe um impacto para a universidade. Aí, nesse meio tempo, eu defendi minha tese sobre pineal humana. Que, na verdade, visava estabelecer um entendimento da relação espírito-matéria. Ser o objetivo da tese. Trazer uma fundamentação para essa questão. Uma primeira base, um primeiro tijolo para isso. E o ápice disso foi quando a Faculdade de Medicina, há dois anos atrás, me convidou para estruturar a disciplina Medicina e Espiritualidade, oficialmente, dentro do currículo médico. Então, foi o coroamento. Passaram-se mais de 30 anos. Do porão até... Do porão até... Do porão até entrar dentro da universidade. Hoje a gente pode dizer que estamos... Na estrutura curricular, não é isso? Atualmente, faz parte da estrutura curricular da faculdade. Que beleza. Meus parabéns por isso também, Sérgio. E a sua pesquisa é na área da psicobiofísica. E envolve conceitos de psicologia, física, biologia e espiritismo. Olha, Nádia, na verdade... Veja, eu não faço uma diferença entre psiquiatria ou clínica médica. Tudo é sofrimento humano. Porque se você for pegar uma pessoa que está com uma dor de estômago, uma pressão alta, você vai chegar nas raízes psíquicas do que está acontecendo. Ela está com uma perturbação interior e aquilo está afetando o organismo. Como o indivíduo pode desagregar mentalmente, que também é uma reação no organismo. Sim. Porque é uma alteração da percepção da pessoa, não é? Não faço diferença das especialidades médicas. Toda e qualquer questão médica envolve aspectos orgânicos que são determinados, tanto pelo fenômeno espiritual, porque a mediunidade é orgânica, a mediunidade é uma função de senso de percepção. Então, ela mexe com o organismo, não é? Você tem a captação de um estímulo, que deve ser por ondas magnéticas. Esse estímulo chega no cérebro, não é? E afeta o cérebro, é o fenômeno mediúnico, não é? Então, existem aspectos orgânicos determinados por questões espirituais ou por emoções, porque as emoções também fazem o coração acelerar, não é? E existem questões da base da estrutura genética da pessoa, que são as predisposições, não é? Então, vamos dizer assim, a raiz da medicina como um todo envolve essa questão espiritual. De um modo geral, não é isso? De um modo geral, exatamente. Você está se referindo ao que se chama biologia das emoções ou biologia da esperança, em que se transformam em realidades bioquímicas no cérebro essas emoções positivas, negativas. É, tudo reage. Você está falando disso também, não é? Reage no organismo e determina, desde uma diabetes a uma epilepsia. Sim. Não é? Então, na verdade, eu não vejo diferenças entre as especialidades médicas. Então, eu não entrei na medicina para fazer exatamente psiquiatria, mas para entender o ser humano, não é? É lógico, no frixe dos ovos aí nós tivemos que estudar também psiquiatria, porque a questão da mediunidade está estudada na psiquiatria. A psiquiatria estuda a mediunidade, o Código Internacional de Doenças, estádios de transe e possessão por espírito, hoje é diagnóstico médico. E tem um código, não é isso? No Código Internacional de Doenças tem um código. Tem, tem. Hoje a medicina admite a mediunidade. Inclusive, no Manual de Estatísticas e Desordens Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, diz o seguinte, o médico deve tomar cuidado para não diagnosticar erradamente com uma alucinação ou psicose casos de pessoas que dizem ver ou ouvir espíritos de pessoas mortas, porque isso pode não significar alucinação ou psicose. Então, a questão da vida após a morte é hoje um assunto da ciência e um assunto da medicina. E a Organização Mundial de Saúde determina que saúde é o bem-estar biológico, psicológico, social e espiritual e o médico precisa de investigar elementos da semiologia do sistema espiritual. Quer dizer, a gente sabe pesquisar a questão biológica, a pressão arterial, a frequência respiratória, etc. Questões psicológicas, o estado de humor, o grau de consciência da pessoa, questões conflituais, de convivência, etc. Sistema psicológico. E o sistema espiritual, como é que a gente vai, como é que o médico vai dizer que aquele paciente tem um problema espiritual? Qual vai ser o parâmetro? Então, a Organização Mundial de Saúde determina que a medicina deve estudar essas questões, que, aliás, é o meu objeto de estudo. Pois é isso que eu estava te perguntando. O teu objeto de estudo, então, encontra áreas de interseção ou de overlapping nisso que, conceitualmente, tradicionalmente, consensualmente, se enquadra em campos específicos da biologia, da física, da química. O teu trabalho é nessa encruzilhada aí? Por exemplo, eu tenho, hoje tem tido muito diagnóstico de transtorno bipolar. Isso. Não é? O dor de nome entrou na moda. É, começando na adolescência, é uma questão que eu tenho observado que muitos casos começaram com 14, 15 anos, com desajuste de comportamento, e aí derivou para o transtorno bipolar. Na verdade, é o seguinte, a biologia da mediunidade, ela tem uma emergência nessa idade, é quando a criança passa para a adolescência e se torna fértil, a mediunidade, a biologia desperta, não havendo um domínio sobre o fenômeno e não ter sido preparada a criança para um domínio do fenômeno, ele deriva por um tipo de transtorno bipolar atípico. O médico tem dificuldade de fechar o diagnóstico, como também muitos casos em caminho para a epilepsia atípica. E eu já percebi na minha casuística que existe até uma triangulação com doenças autoimunes. Então, ou deriva para a psoríase, ou arterite autoimune, tiroidite autoimune. Então, essa trilogia, a epilepsia atípica, transtorno bipolar atípico, doença autoimune com características atípicas, cercam a fenomenologia mediúnica, quando não há um controle sobre o fenômeno, ele deriva para esses sintomas. E aí você vai encontrar registros no exame físico e nos exames, registros dessas questões, no caso da epilepsia, alterações eletroencefalográficas, que não são epiléticas, mas são alterações. Então, vem escrito registro alterado, mas não epilético. Quer dizer, essa é a leitura que o especialista faz daquela realidade fotografada, entre aspas, não é isso? Na verdade, a questão é que não se faz uma leitura. Eu, na verdade, estou compilando esses registros. Ah, isso é uma parte do seu trabalho. Exatamente. Ah, sim. Procurando demonstrar que são sinalizadores semiológicos, ou seja, através dos exames, de problemas mediúnicos. Em que você, normalmente, como é que você trata esses casos? Eu faço assim, eu trato o sintoma, se o sintoma é da forma epilética, eu trato como se fosse epilepsia. Aí, a pessoa, ela estabiliza e aí começa a aparecer o fenômeno mediúnico primário. Aí, você envolve em assistência espiritual, não é? Para que ele possa assumir uma nova direção, assumir controle, domínio. É uma espécie de educação, não é isso? Exato. Dessa energia que... Educação da percepção da pessoa. Porque a mediunidade é uma percepção, né? É uma capacidade dela captar coisas que ela não está conseguindo decodificar. Então, ela não sabe de onde vem o tapa. Então, ela não consegue filtrar. Ela não consegue perceber que tem coisas que não vêm dela. Pensamentos intrusivos. Forças que derrubam ela, quebram a sua dominância motora, que quebram a coerência do pensamento. Então, ela não está percebendo e não consegue fazer um discernimento entre questões dela e questões que vêm... De fora. De fora, não é? E isso acaba se tornando um sintoma, um conjunto de sintomas, uma síndrome, um novelo complexo. Você trata medicamentosamente e observa quando começam a aparecer as nuances novamente do fenômeno mediúnico. Isso dentro de uma ambiência em que há um acompanhamento até pedagógico. Porque a pessoa precisa se instrumentalizar para saber lidar com essas questões. Quer dizer, do que você disse, existe um transtorno bipolar. Não é isso? Eu estou aqui tentando... Já que você usou um novelo, eu estou buscando novelo lá atrás. Estou dando um exemplo que uma das manifestações que tenho observado em minha casuística são transtornos bipolares atípicos. E essa atipicidade é que você está agora investigando e está concluindo pelos dados de que dispõe no momento. Exato. Que são decorrentes de uma fenomenologia mediúnica não direcionada adequadamente. Não dominada, né? Se torna sintoma. Porque o que tem acontecido muito é que o fenômeno mediúnico hoje está muito presente do ponto de vista sintomático. Houve tempo em que era um fenômeno de efeito físico. Que apareciam os poltergastes, essas coisas. Ainda existe isso hoje, a gente ainda vê. Mas a dominância é de sintomas clínicos. Parece que a mediunidade está vertida para esse território. Não é? Então, mas não é só o transtorno bipolar. Você tem as epilepsias atípicas, doenças autoimunes. E uma série, um território de difícil diagnóstico dentro da medicina. Quer dizer, então, em suma, quando começa a eclodir, digamos assim, a fenomenologia mediúnica, se a pessoa não estiver educada para essas percepções, isso acaba derivando para essa atipicidade numa série de sintomas. De sintomas. Exatamente. E o médico, ele precisa saber fazer o diagnóstico. Olha, existe um problema espiritual naquele caso. E quando o médico não tem essa visão, pelo menos espiritualista... Aí acontece o seguinte problema. Há um... não é tratado a questão... Na sua gênese, na sua... Exato. Raiz. E aí há uma cronificação daqueles sintomas e há uma configuração de uma síndrome mesmo. Acaba reagindo no organismo. Reagindo no organismo. E perde-se, inclusive, o foco da origem primária. É trabalhoso depois você voltar e... É extremamente. E repescar. É trabalhoso. É extremamente trabalhoso. Às vezes eu pego casos assim, que falam assim, olha, esse problema, por exemplo, cefaleia crônica, dor de cabeça crônica é uma das manifestações. Nossa, eu tive essa dor de cabeça desde os 15 anos. A pessoa tem 40 anos. É crônica. Precisa desenovelar. Olha, isso foi de vida um fenômeno. É trabalhoso. Mas dá pra fazer. Dá pra fazer, né? Dá pra fazer. Tá. O Sérgio, você tem uma linha de pesquisa renomada, conhecida e reconhecida como de altíssima qualidade científica, mas ligada à pineal, né? Então, você é assim, o cientista da glândula pineal. Como é que você chegou a isso? Na verdade, eu não sou um cientista de... com essas referências que você está colocando. Na verdade, eu não tenho... não sou um cientista de publicações ou de... O que acontece é que pouco que eu fiz teve muita repercussão. Então, dá uma impressão de que eu sou um cientista, etc. E modéstia à parte, vamos seguindo. Mas, na verdade, é que o pouco que eu fiz, pouquíssimo, deu muita repercussão. E, inclusive, o meu estudo de pineal, na verdade, é um detalhe dos meus estudos. É que ele teve muita visibilidade. Interessou muito as pessoas. Até hoje, não sei como. Entende? Porque, às vezes, as pessoas falam... Doutor, como é que eu faço para a minha pineal ficar boa? Você não se preocupe com a sua pineal, se preocupe com você. Ela se vira sozinha. Entendeu? Mas, ocorre que... vamos dizer assim, a pineal foi um fio do novelo, né? Eu puxei esse fio do novelo pela... Na verdade, essa foi uma questão metafísica. Eu tive convites de professores meus da universidade para estudar pineal. Seja no mundo espiritual, seja do encarnados. Você tem contatos no plano espiritual com médicos e, quando você acorda, você volta à sua condição de vigília? Você lembra desses encontros com médicos no plano espiritual? Tenho. Tenho tanto que uma das formas de eu preparar uma conferência, uma aula, é dormir. Eu não preparo normalmente como uma pessoa faz, que ela vai estudar. Para mim, me atrapalha estudar. Eu preciso de me deitar e me relaxar, para que eu possa ter contato no mundo espiritual e na minha mente com as ideias que eu vou colocar. Porque se eu for estudar, eu... vamos dizer assim, eu não... Você se perde um pouco. É, na verdade, assim, fica muito restrito, porque as concepções que se tem hoje no conhecimento científico são muito limitadas do ponto de vista material. Sim. Não há conexões construídas com a questão espiritual. Então, você vai ler um livro de bioquímica. Onde é que você encontra alguma coisa de espiritual num livro de bioquímica? O Sérgio Felipe, o Mozart, declarou que quando ele dormia, ele sonhava com um acorde só. Ele acordava, lembrava do acorde. Então, ele sentava e desdobrava o acorde num concerto, numa sinfonia, enfim, numa peça musical. É, evidentemente, nós estamos aí numa área... Não, mas é a mesma coisa. Do ponto de vista das habilidades intelectuais, ele percebe, ele captava em síntese e depois desdobrava em análise, que é a habilidade intelectual em que nós trabalhamos na Terra. A ciência da Terra trabalha nesse nível de estrutura intelectual. E acontece mesmo com você? É a mesma coisa. Na verdade, vem um fio de ideia e daquele fio de ideia... Você acorda com aquele fio de ideia. É, aí daquilo deriva um mapa de questões que envolvem... E você visualiza na sua tela mental o mapa? Ou está tudo só na ideia e você tem que escrever imediatamente quando você acorda? Não, não, não tenho o que escrever. Aquilo fica ali gravado. Eu não tenho nada escrito. Se você quiser alguma coisa de meu material, é áudio. Então, você pode pegar no site da Unispírito, unispírito.com.br. São fitas, vídeos, tudo... O meu é áudio, eu não tenho nada escrito. Vamos repetir aí para o nosso ouvinte? Unispírito... Unispírito.com.br. É www.unispírito.com.br. Ou pega pelo meu nome no YouTube. Também tem algumas palestras e tal. Que você está lá falando, falando, nada escrito. Porque você... Porque é uma coisa interessante. Combina no plano espiritual, é isso. Chega aqui e fala. O interessante é que eu sou espectador da minha aula. Fica maravilhado com as coisas que eu estou falando e que eu desconhecia. Entendeu? Então, assistir as minhas fitas eu mesmo é uma coisa curiosa. Você acha que você, em alguns momentos, é psicofônico nas suas palestras? Sou. Sou inteiramente psicofônico. Mas eu tenho a ideia que o meu universo mental, de alguma forma, participa disso. Sim. Universos paralelos. É, parece que é muito estranho isso. Eu não sou uma pessoa muito normal. Bom, Caetano Veloso diz que de perto ninguém é normal. Mas escute, Sérgio. Então, quando você está falando, você identifica a entidade espiritual ou o conjunto de amigos espirituais? Não. Não identifico. E quando você encontra com esses amigos espirituais no plano superior, você os identifica no... Não. Não sei quem que é. Eu não identifico como pessoas. Eu só registro... Você reconhece as energias? Eu reconheço. Eu reconheço. Eu reconheço. Mas eu... As ideias circulam, né? Teve uma vez... Agora, recentemente, eu fiz uma conferência na Universidade de Washington. E eu já tinha feito várias nos Estados Unidos sobre o mesmo assunto e não tinha tido repercussão nenhuma. Eu tinha uma hora para falar. Aí eu resolvi... Eu estava tão, assim, cheio para falar a verdade. Desculpa o termo. E aí eu falei, ah, vou falar em 20 minutos e vou falar em português. Aí eu falei, não é? A bancada da Johns Hopkins University pulou. Que é uma bancada respeitabilíssima. Vieram me cumprimentar dizendo brilhante que o raciocínio era extraordinário, que eu tinha... Onde é que estava escrito isso? Eu falei, não, não está escrito. Só está gravado agora no DVD, não é? E eu mesmo fiquei surpreso da surpresa deles. Porque eu já tinha falado muitas vezes nos Estados Unidos, nunca tinha tido repercussão assim. Mas parece que deu um clique. E em 20 minutos eu consegui traduzir a ideia. E foi considerado, vamos dizer assim, uma genialidade do ponto de vista de concepção. Sérgio Filipe, eu aqui estou ouvindo você, estou imaginando que esta talvez seja a marca do seu trabalho. Porque você buscando a pineal, a pineal é uma coisinha mínima, não é isso? Na estrutura do cérebro. É um chip, né? E 20 minutos, tempo mínimo para uma conferência. Então você consegue fazer a multiplicação dos pães com os minutos e com a pineal. É, é isso que eu digo que acabo sendo espectador da minha fala. Da sua fala. É isso que acaba surpreendendo, né? Isso. Nós vamos, Sérgio Filipe de Oliveira, interromper neste momento só para o nosso breve intervalo. Amigo ouvinte, você está lucrando tanto quanto nós com esta conversa aqui com o nosso querido doutor Sérgio Filipe de Oliveira. O nosso intervalo, como sempre, é muito breve e nós voltamos daqui a pouquinho. Fique conosco. Até já. Continue participando. Está no ar. Novos rumos. Voltamos a apresentar. Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Ponto Vale. Amigo ouvinte, de volta do nosso breve intervalo. O programa Novos Rumos pela Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. A emissora da Fraternidade recebe hoje com muita alegria o doutor Sérgio Filipe de Oliveira, que está aqui conosco pré-gravando o programa, porque ele, você sabe, vem de São Paulo e está aqui conosco visitando o Rio, várias instituições e também a nossa Rádio Rio de Janeiro, Novos Rumos. Doutor Sérgio Filipe de Oliveira, nós continuamos... Pois diga. Pois diga. Pois diga. Pois é. Vamos continuar a dizer, amigo ouvinte, nós estávamos aqui no intervalo conversando e achamos que você merece ouvir isso que nós estávamos conversando aqui no intervalo. Não é, Sérgio? Nós estávamos dizendo, sabe, ouvinte, que ele conversa com os espíritos de uma forma muito mais direta do que nós possamos imaginar. Não é, Sérgio? É, isso é uma... o diálogo com os espíritos ou com o mundo espiritual é uma coisa muito contínua comigo. E eu tenho que ter um período, e tenho períodos do dia em que eu fico sozinho eu conversando com os espíritos mesmo. Parece estranho dizer isso, não é? Mas, assim, é um caso de um paciente que eu preciso de dar um encaminhamento e que eu preciso tomar uma decisão, não é? Eu converso muito com os espíritos... Uma espécie de consultoria. ...sobre os meus pacientes. Converso muito. Às vezes o paciente está conversando comigo e eu estou conversando com o mundo espiritual ao mesmo tempo mentalmente enquanto... E depois eu preciso enquadrar tudo aquilo dentro do raciocínio clínico formal, porque eu sou um médico comum, de posto de saúde, vamos dizer assim, né? Você tem que codificar aquilo na linguagem do mundo. E diariamente, à noite, por exemplo, eu preciso de estar tudo em silêncio, tudo porque é a hora que eu vou conversar. Eles vão me orientar, vão conversar comigo, falar e ponderar em uma série de questões. E esse é um contínuo, desde a minha pré-adolescência, para não dizer que da minha infância, que minha mãe dizia que eu frequentemente falava com os espíritos, né? Familiares meus, etc. E, às vezes, tem casos, por exemplo, vamos supor, eu estou atualmente montando o projeto Vida Após a Morte, que é lá na Faculdade de Medicina, é pesquisa sobre vida após a morte e atendimento de pessoas que perderam entes queridos. E aí eu acabo tendo contato com pacientes que perderam os... Os seus entes familiares? Os seus familiares, e às vezes, em alguns casos, eu vejo... O familiar desencarnado. É, às vezes eu vejo. E alguns desses espíritos, eram adolescentes ou pessoas, eles acabam fazendo parte da minha equipe de trabalho. E eu acabo tendo contato muito grande com eles. E chega um ponto, às vezes, em algumas situações, que eu chego a confundir, esquecer que está desencarnado. Sim. Entendeu? Chego a ter uma certa confusão nesse aspecto. E eu percebi, essa aliás é uma questão que me fez pensar o seguinte, eu recebo a cada 15 dias pais que perderam filhos, etc., para a gente conversar. E uma tendência minha hoje, a partir de então, é dizer que eles também podem ver o outro lado. Que existem algumas pré-condições psíquicas, do jeito de ser, de se postar na vida, de pensar e de sentir, que dá para você ver o mundo espiritual e ter contato com aquela pessoa que deixou saudade. Não depende de um médium, um psicógrafo, psicografar uma psicografia do além. Cada um tem acesso, a natureza é exposta, sabe? E é democrática, não é isso? É democrática, é. Pela generosidade do nosso pai. Exato. Então, agora, existem algumas pré-condições para que a pessoa possa ter esse acesso. Eu estou trabalhando muito essas ideias nesse projeto Vida Após a Morte, a partir dessas vivências. É um projeto que você vai conduzir na universidade? É, eu vou conduzir tanto na Unispírito, deve sair em cerca de dois meses, deve sair... www.unispirito.com.br Deve sair notícia daqui a uns dois meses, aberto à população, não é? E também na Faculdade de Medicina. Da USP. Da USP. Esse eu pretendo fazer um convênio com a Universidade do Arizona, que tem um laboratório de pesquisa de vida após a morte nos Estados Unidos. Já estive com o Gary Schwartz, que é o responsável pelo laboratório, e nós vamos fazer uma parceria nesse sentido. Isto. Voltando à questão das visões, quando você disse que você, de um modo geral, não identifica as entidades espirituais com as quais você tem contato no plano espiritual, mas você chegou a identificar o Dr. Zerbini naquela visão, que você teve uma visão do Dr. Zerbini. Tive. Eu tive a visão de dois professores meus, bastante marcantes. Já desencarnados. Um foi o professor titular de Neurofisiologia, o Juarez Ricardo, que foi traduzir o Lúria do russo para o português, Neuropsicologia do Lúria. E outro foi o professor Zerbini, mas eu tive uma convivência com o professor Zerbini. Você chegou a substituí-lo em atividades acadêmicas? Eu não vou dizer substituí-lo, mas é uma situação curiosa, porque eu havia dado algumas aulas no Instituto do Coração, que foi fundado pelo Zerbini, sobre embriologia cardíaca, porque eu sou anatomista de formação. Então, eu dava essa parte de formação do coração. E eu dizia que não se forma um coração sem a força do espírito. Mas eu provava na bioquímica e na matemática que tinha que ter a força do espírito para formar o coração. Sabe que o coração se forma 21 dias depois da fecundação, não é? Ah, vamos repetir isso para o nosso ouvinte? Você sabia, amigo ouvinte, que o seu coração, como o meu, como o de todo mundo, é formado 21 dias depois da fecundação? É. Ah, tem coisas interessantes, por exemplo, você sabe que da mesma área que surge o coração, surge a boca. Daí o termo popular, coração saindo pela boca. Ah, que maravilha isso! É uma lembrança atávica do período embrionário, né? Coração sair pela boca. E também as mãos também nascem do mesmo arco branquial que o coração. Daí senti o coração na mão. Então, tem... Que maravilha isso! Tem uma... Tanto que estender a mão, estender o coração. São. Assim como um beijo é uma doação de coração, né? Então, ou que se fala, né? Mas o fato é que eu lecionava, dei algumas aulas para a residência médica e para a pós-graduação no INCOR, dizendo isso, que não se forma... E eu fiz minha matemática, minhas coisas da bioquímica para explicar que é o espírito que direciona a formação do coração. E naquela época o professor Zerbini, que foi o... Talvez, depois de Carlos Chagas, o maior cientista brasileiro, né? Amigo ouvinte, você sabe que ele é o pioneiro dos transplantes de coração no Brasil. É. Não é isso? Só para nós relembrarmos aqui juntos, não é, ouvinte? É. E o... Aliás, o Zerbini ficou impactado do ponto de vista espiritual quando perdeu o filho, né? Estudando em medicina. Então, ele teve um envolvimento com essa questão espiritual, né? Mas ele estava na UTI com câncer. Estava ele e a esposa dele, idosos. Ele tinha 86 anos na ocasião. E ele mandou me chamar lá na UTI do INCOR. Falei, nossa, que coisa. Porque, primeiro, porque eu era uma pessoa absolutamente anônima. O professor Zerbini me chamar era o Papa chamando um súdito... Um súdito... Num operário. Um coroinha. Um coroinha. É, exatamente. Uma coisa desse tipo. E... E aí ele disse assim para mim, exatamente. Eu ouvi falar de suas aulas. Falei, ô professor, eu falei apenas o que penso. Não, mas eu gostei. E ele me disse assim, tenho duas aulas para dar. E você bem sabe que eu não vou poder sair daqui para dar essas aulas. Ele estava desencarnando, né? Você vai dar essas aulas para mim para falar o que você fala. Então, eu dei as duas últimas aulas do professor Zerbini para falar que não se forma um coração sem a força do Espírito. Mas o que me chamou... Que beleza. O que me chamou muita atenção foi uma coisa assim. Ele, antes de se despedir de mim, ele bateu o dedo no meu nariz e disse, ainda vou assistir as suas aulas. Eu achei um contrassenso ele dizer isso. Porque se ele disse que não ia sair de lá, como é que ele ia assistir minhas aulas, né? E aí, bom, passou um período. Eu fiz uma conferência no prédio da reitoria da Universidade de São Paulo. E era um tipo um seminário, um workshop. Eu convidei pessoas e fiz um coffee break. E tinha um rapaz da padaria onde eu tomava café que veio servir esse coffee break. Dezesseis anos, um menino. E o que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Eu estava terminando a conferência e ele teve uma convulsão. Uma síncope. E logo depois da síncope, ele pegou um papel que tinha sobre a mesa e uma caneta e começou a escrever. E assina Zerbini. Ele foi assistir a aula. Foi assistir a aula. E o que impressionou foi porque o menino era de dezesseis anos, era o funcionário da padaria. E a aula foi no teatro da reitoria. Tinha professores, tinha gente. E quem é que poderia imaginar que ia acontecer uma coisa, um fenômeno dessa ordem e depois assinar Zerbini? Ninguém sabia da minha conversa com Zerbini. Só eu sabia o que significava aquela carta. Era aquele dedo no nariz. Ainda vou assistir a suas aulas. Que maravilha isso. Que maravilha. Sérgio, muito obrigada por nos relatar isso aqui para nós e para os nossos ouvintes aqui do Novos Jumos. O Sérgio Felipe, mas afinal, o que é a glândula pineal? É. Uma coisinha tão pequena, não é? É, nós temos uma... No conjunto. Há dois mil anos ela é considerada sede da alma, não é, o Sérgio Felipe? Sabe que a pineal existe nos peixes, existe nos anfíbios, nos répteis. Aliás, ainda há pouco você tinha dito... E aliás, o seu trabalho tem esse título, pineal humana. E eu ia também pedir a você para desdobrar um pouquinho qual é a pineal humana e qual é a pineal não humana. É, o que acontece, a glândula pineal é um relógio do cérebro. Ela é que vai coordenar o nosso organismo, assim também dos animais, no tempo. Então, a pineal é sensível a uma série de comandos que são chamados Zeitbergers. Por exemplo, o comando do ciclo de... O Zeit é do alemão? Zeit, é isso? Zeit em alemão é tempo. É. Então, o que acontece? Por exemplo, o ciclo de vigília e sono é comandado pelo sol. Então, é a luz solar que é captada pela pineal e regula o ciclo de vigília e sono, não é? No caso, quando o animal tem cabeça translúcida, a pineal capta diretamente. O que significa uma cabeça translúcida do animal? É quando a luz transfixa. Por exemplo, a cabeça de um... O de peixe? O do peixe é translúcida, o de um camundongo, o de um réptil... O de um camundongo também? Também, é. Porque o osso é fininho. Ah, é por causa da textura, digamos assim, da densidade do osso. É, o do osso é bem fininho, então a luz transfixa. A nossa pineal, a nossa cabeça não é translúcida. A pineal, ela vai ser atingida pelos olhos. Parte da luz que a gente capta não vai para formar imagem, vai para coordenar a pineal. E como é que um cego trabalha isso? Ele capta a luz, mas não para formar imagem, mas para a pineal ele capta. Ah, e esses cegos que estão com os olhos fechados? Há cegos que ficam com os olhos fechados. Há uns que ficam com olhos abertos, outros com olhos fechados. Então, mas a pálpebra é translúcida. A pálpebra... Ah, sim, está bem. A pálpebra é translúcida, viu, ouvinte? Pois é. Quando você fecha os olhos num dia de sol, você... É verdade, é verdade. Perga alguma luz, não é? É verdade. Então, entra a luz que vai servir para coordenar o ritmo circadiano. Assim também a lua, por exemplo, a lua, ela comanda pela pineal. A pineal capta figurações da lua, expressões magnéticas, para coordenar o ciclo reprodutivo. Daí uma gravidez tem um ano lunar, uma ovulação é um mês lunar. Então, os ciclos reprodutivos são lunares, de comando lunar. Quer dizer, então, que a pineal tem uma relação com relações sexuais, ou com o exercício da sexualidade? Certamente. Ou com a consequência... Sabidamente, sabidamente. Tanto que na pré-adolescência, a pineal desbloqueia o funcionamento dos ovários e dos testículos. Ah, essa é uma tarefa da pineal? Da pineal, dá. Existe uma relação entre mediunidade e sexualidade, porque uma gravidez é a incorporação de um espírito. É, em princípio, é bem pensado isso. Entende? Na verdade, é uma porta de entrada, né? De uma incorporação. E, então, a pineal, ela vai ter uma relação com o mundo astrofísico. A lua, o sol, que regula... Isso não é astrologia, é uma coisa da medicina oficial, tá? Bom, aí não fica difícil você entender o seguinte, que o mundo espiritual não é a lua, o mundo espiritual não é o sol, o mundo espiritual não é uma galáxia, é uma outra dimensão, que é uma outra região do espaço. Então, quando a pineal capta uma comunicação, uma onda mental de um espírito, ela não está exercendo uma função diferente de quando ela capta alguma coisa da lua ou do sol, porque todas são regiões astrofísicas, vem de regiões do espaço astrofísico, não é? Então, daí, o fato da pineal, ela tem essa propriedade de captar espectros magnéticos dos territórios astrofísicos. Um dos territórios astrofísicos é o mundo espiritual. Só a pineal, na estrutura do cérebro humano, tem essa, digamos, faculdade, essa característica? É, da mesma forma como, por exemplo, só os olhos podem ver, os ouvidos não tem como enxergar. Assim, então, só a pineal faz esse trabalho. Faz esse trabalho, é. Sim. É, na verdade, ela centraliza a teia de, ou a rede de energias que permite a comunicação entre o corpo e o espírito. Então, é, ela tem, aí isso faz parte da minha, do meu trabalho de tese, a pineal, ela tem estruturas, que são os cristais de apatita, e são diamagnéticos. Então, eles regulam a captação magnética. Então, a pineal tem uma estrutura que regula essa, essa, essa propriedade de captação magnética. Quer dizer, na verdade, a própria pineal é uma estrutura que tem mecanismos autorreguladores, é isso? Exatamente. Então, é, ela é uma caixa de ressonância. E cada pessoa vai ter uma pineal diferente, portanto, com características de percepção diferentes. Essa diferença da pineal, você coloca em que nível? No fisiológico mesmo? É. Então, por exemplo, tem pessoas que tem uma grande quantidade de cristais de apatita, uma enorme quantidade. Então, há uma tendência à mediunidade dos fenômenos de incorporação. Aliás, essa é uma parte do seu trabalho que ganhou, talvez, as maiores expressões de receptividade junto à mídia e tudo, né? Exato, é. Quando a pessoa não tem esses cristais visíveis à tomografia, não é que ele não tenha um cristal, mas ele não é uma quantidade tão visível, a pessoa normalmente tem mediunidade de desdobramento, saída fora do corpo. E há diferenças fisiológicas marcantes entre uma e outra, porque quando a pessoa tem uma tendência à incorporação, ela tem aumento da circulação sanguínea na cabeça, ela tem aumento da pressão arterial sistólica, aumento do fluxo renal, ela tem diminuição da peristalse do aparelho digestivo. Então, ela tem fenômenos orgânicos muito peculiares. No momento em que vai se dar o ato mediúnico. O ato mediúnico, que pode ser involuntário. E pode se manifestar, por exemplo, aquele aumento de fluxo sanguíneo na cabeça pode se manifestar como dor de cabeça. Entendeu? Sim. Como o aumento do fluxo renal pode provocar algum tipo de alteração renal. E no desdobramento é o contrário. Cai a pressão arterial, a pessoa pode ter tonturas, aumenta a peristalse do aparelho digestivo, então a barriga ronca, sabe? A pessoa tem a tendência de formar cistos, miomas, formações ectópicas, cisto de tiroides, cisto de ovário, ou sangramentos, metrorragias. Então, elas são fenômenos ligados ao fenômeno de desdobramento. Eu explico bem isso no YouTube, numa palestra que eu dei no Rio Grande do Sul, na Universidade de Caxias do Sul. Sim. Depois o pessoal pode pegar pelo meu nome, Sérgio Felipe de Oliveira. O nosso ouvinte, você pode ir lá ao YouTube e procurar pelo seu nome, Sérgio Felipe de Oliveira. Aí pega a palestra sobre pineal que eu dei no Rio Grande do Sul. Eu explico mostrando os exames, detalhadamente, os exames. Inclusive, esse rapaz que eu falei que psicografou Zerbini, eu mostro o exame de eletroencefalo e tudo desse rapaz no YouTube também. Sérgio, quando você faz essa investigação, você chegou a trabalhar com alguns elementos do seu projeto de pesquisa? Se o ato mediúnico é através de um espírito, digamos, de baixa frequência vibratória e de um mentor, por exemplo, você tem esses dados, não? Ah, então a questão não é essa. A questão é a seguinte, quando a pessoa tem domínio sobre o fenômeno ou não. Porque se ela não tem o domínio... A frequência vibratória do espírito comunicante não é o vetor, né? Não. O vetor, então, é... É o domínio que a pessoa tem sobre o fenômeno. Tanto que uma pessoa... Por exemplo, teve uma vez uma senhora que ela trabalhava numa sessão de desobsessão. E ela teve um acidente vascular hemorrágico cerebral durante o estado de transe. E formou um rombo enorme no cérebro. Ela foi para a UTI, ficou desenganada, etc, etc e tal. O qual é o seguinte, que ela saiu da UTI sem nenhuma sequela. Uma coisa impressionante. E foi aposentada por invalidez, porque o buraco no cérebro é grande. Mas os médicos não entendem... Como é que ela continuou normal. Como é que ela continuou normal. E ela veio procurar o consultório, porque a pergunta dela era a seguinte... Devo voltar para a sessão como médium ou não? E aí eu entendi o seguinte, que ela não morreu porque ela estava... O acidente vascular cerebral ocorreu sob estado de transe, sob a proteção das entidades espirituais. Se ela não estivesse na sessão, ela teria morrido. Teria. Então, ela... Essa senhora, inclusive, como foi aposentada por invalidez, que não existe invalidez... Ela fundou um centro espírita que tem um trabalho, assim, ostensivo de atividades centrado na mediunidade dela, não é? Então, às vezes, que coisa curiosa. Ela recebia espíritos pesados. Poderia se pensar que provocaram aquele acidente vascular cerebral, mas foi o que protegeu ela da... Nesse momento. Mas, então, o grau de... Se diz calcificação, os cristais, cristalização da pineal, nessa senhora... A quantidade, né? A quantidade de cristais já partida... Era grande, era grande. Nesse momento do ato mediúnico dessa senhora era alto, era uma alta... É, uma alta concentração. Porque era médium de incorporação. O médium de desdobramento tem pouca quantidade de cristais. Mas, pensa o seguinte, o cristal é como se atraísse o espírito para o corpo. Ah, sim. Quando não tem, o espírito desdobra fácil, ele sai fácil do corpo. Ah, sim. Então, os médiums intuitivos praticamente não têm cristais, é isso? É, você... Normalmente, o médium de desdobramento é o seguinte. Ele é um médium que ele é o médium de cura. Porque quando você exala o ectoplasma é quando você desdobra. Então, são médiums de efeito físico, médium para diagnóstico, ele vê os órgãos por dentro, faz previsões, tem déjà-vis, sente o que o outro sente, sente o ambiente. Então, se a pessoa não tem domínio sobre o fenômeno de desdobramento, acontece muito dela não saber o que ela está sentindo. Porque sente o que o outro sente, uma hora sente o que a outra pessoa sente, exala muito ectoplasma, as pessoas sentem bem perto daquela pessoa. Aquela pessoa fica desgastada, sabe? Ela tem déjà-vis, então tem ansiedade de antecipação. E nesse momento, ela tem uma concentração mais expressiva de cristais. Não, não, não. Não. A concentração de cristais é permanente. É permanente. É permanente. É uma característica genética da pessoa. Quer dizer, então, isso confirma aquilo que está dito lá no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, de que a pessoa, a faculdade é orgânica. É orgânica. Então, essa tua pesquisa prova essa informação do plano espiritual. Exatamente. E as crianças têm um grau de, na pineal, elas já expressam que vão ser médiuns. Expressam. Se você fizer lá uma checagem na pineal infantil, você já pode antecipar, tem, pode até depois desistir, não é isso? Como nós sabemos, do Livro-Arbítrio, do Espírito não querer mais viabilizar o projeto pré-natal, né? É. Mas, você identifica? Esse aqui vai ser médium? Tem, muito mais pelo comportamento da criança do que pela... Pela apatita na pineal. Pela apatita na pineal. No entanto, há casos de crianças que têm estruturas muito peculiares, tanto da pineal como de outras áreas correlatas. E aquilo já me chama muito a atenção, sabe? Então, existe sim alguns traços... Que você poderia, mais ou menos, antecipar. Que daria para antecipar, é. Se bem que a gente vê isso mais pelo comportamento. Mas dá para você corroborar... Pena parte fisiológica. Na parte fisiológica. E aí... Em algum dado do exame aparece uma peculiaridade desse processo. Isso. Então, está bem. Amigo ouvinte, como você sabe, você ficou cheio de perguntas, e eu também, para aproveitarmos ainda mais da contribuição do doutor Sérgio Felipe de Oliveira. Mas, por hoje, nós vamos terminar aqui esta edição do programa Novos Rumos. Uma edição que nós diríamos festiva, dada a alegria com que nós recebemos o nosso querido companheiro, o doutor Sérgio Felipe de Oliveira. Um renomado cientista, apesar de ele não se reconhecer assim, mas todos nós o reconhecemos, agradecendo demais a sua participação aqui no Novos Rumos de hoje. e, certamente, nós teremos uma outra oportunidade. Não é, Sérgio? Muito obrigada. Eu que agradeço. Não deixa de assistir a aula do YouTube. Eu acho que vale a pena para complementar. Nós vamos todos correndo para lá. Não é, amigo ouvinte? Vamos para o YouTube. Um encontro lá no YouTube. Sérgio Felipe de Oliveira. Amigo ouvinte, nós estamos encerrando mais esta edição do seu programa Novos Rumos de Informação, Cultura e Prestação de Serviços. Agradecemos a sua companhia. Reprise, domingo, 22 horas. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos Novos Rumos Novos Rumos